Música E no que nunca sufro com dúvida da fiel Tu llores, mi vida, si lo haces, tambien llores Que o bombe, se llora, pôndale todo o bombe Eu sou um amor, de verdadeiro, como um amor, sempre fina, dame esse amor Por suposto, aunque o amor me lastima A ver se não mais linda é tu, pero vives em meu coração Não deixe mais medo ao amor, não me llevas com sua gratidão Vem a minha casa e a minha infância, não deixe mais medo ao amor Vem a minha casa e a minha infância, não deixe mais medo ao amor Vem a minha casa e a minha infância Vem a minha casa e a minha casa e a minha fora Vem a minha casa e a minha casa e a minha casa e a minha casa e a minha casa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.